Saudações amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do blog do Skito. Quem não me conhece é sobre o Skito, aqui do canal, no blog do Skito no YouTube. E hoje a gente vai fazer um review. Hoje a gente vai falar de um aerógrafo, ele não é exatamente uma novidade, pelo contrário, um negócio que já tem quase, sei lá, 15 anos, não dá pra chamar de novidade. Porém, ele é um equipamento obscuro, pouca gente conhece, pouca gente já usou, pouca gente tem esse aerógrafo e ele pode ser a solução da tua lavoura. Eu tô falando dele, o aerógrafo Thor da Gat, e é sobre ele o assunto de hoje desse vídeo. Antes de falar dele, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber as notificações de vídeo, e se possível, torne-se um membro do canal do blog do Skito, um padrinho. Você pode clicar no botãozinho aqui de Seja Membro, ou então você pode ir lá no nosso apoia.se barra blog do Skito, se tornar um padrinho e ajudar a gente a criar conteúdo como esse. Bora lá? Review do Thor? Solta a vinheta! Aerógrafos Gat, o melhor do mundo é brasileiro. Precisão, desempenho, qualidade e performance em um aerógrafo único, durabilidade e confiabilidade inigualáveis. Aerógrafos Gat, mais de 50 anos de tradição. Então vamos lá, vamos começar esse vídeo falando sobre o Thor. Você conhece o Thor? Você já usou um aerógrafo Thor? Tô aqui na bancada com dois aerógrafos. Tô com o Thor e tô com o Gat AG3 também. Se você não sabe, a Gat, ela é parceira deste canal. Ela ajuda aqui o canal do blog do Skito e a gente também está com a missão de encurtar o caminho entre você e o seu aerógrafo Gat. Então se você quer um aerógrafo Gat, tá com dificuldade de achar, vem falar com o Skito. O Skito te ajuda a arrumar um aerógrafo da Gat. Então eu tô com esse Gat AG3 aqui e eles me mandaram esse Thor. Esse Thor tem um defeitinho de fabricação que não altera seu desempenho. E eles me mandaram pra fazer testes, pra fazer validações. Eu vou fazer um unboxing. Um unboxing falso, tá? Porque eu já usei ele um pouquinho. Ele tá novinho ainda, mas eu já usei, já testei, já botei ele no compressor. Mas eu vou fazer um unboxing do jeito que ele vem pra vocês conhecerem. Ele não é exatamente uma novidade. O Thor não é um aerógrafo novo. Ele foi elaborado, mais ou menos uns 10, 15 anos quase, pra ser um aerógrafo da Gat. Em parceria com uma outra marca que fabricava pistolas de pintura, que acabou não se concretizando. Mas no intuito de lançar um bom aerógrafo, com boa qualidade, com um preço mais acessível pra época. Porque eu vou contextualizar pra vocês o que que era o mundo da aerografia dos anos 90, dos anos 2000. Aerógrafo sempre foi uma ferramenta muito cara. Hoje ele é uma ferramenta bem barata se você comparar com a época. Meu primeiro aerógrafo... Eu já contei essa história aqui em live, já contei essa história em vídeo, em Chiquito Responde. Meu primeiro aerógrafo, por volta de 2003, 2004, o primeiro aerógrafo meu, antes eu usava aerógrafos emprestados de amigos, foi praticamente um presente que um conhecido meu me deu. Ele me vendeu um HG3 da Tamiya, que é meu aerógrafo favorito, não escondo de ninguém. É meu aerógrafo favorito. Ele me vendeu meu primeiro HG3, num preço super bacana, o aerógrafo tinha pouco uso, ele quase não tinha usado o aerógrafo. Ele me fez um preço legal. Ainda rateama entre uns amigos, foi presente, de formatura, entrada na faculdade e tudo mais. Ele me fez um preço bem legal, um preço bem de ocasião pra eu conseguir ter o meu primeiro HG3. Ele me vendeu, em 2003, um aerógrafo, um HG3, usado, por volta de 600 reais, 630. Porra, tudo isso? E foi um puta de um preço. Foi, sim, pressaço. Não dava pra dispensar. Porque o aerógrafo era muito caro. Nessa época, só tinha marca japonesa, marca alemã. O aerógrafo mais baratinho que tinha era os Badgers. E eles já eram caros. Eles já eram caros. O aerógrafo sempre foi uma ferramenta cara, uma ferramenta de precisão, uma ferramenta exclusiva. E nos anos 2000, a China veio pra quebrar esse paradigma. Eles introduziram no mercado aerógrafos de baixo custo, low cost. E as primeiras gerações de aerógrafos que vinham da China eram melhores. Eram bons aerógrafos. Eram melhores do que eles são hoje, inclusive. Eram aerógrafos bem razoáveis, faziam todo o serviço que a gente tinha que fazer, custando os seus 100 reais. Isso lá em 2003, 2004, mais ou menos quando começou a vir esses aerógrafos um pouquinho depois. Acho que foi em 2005, 2006, começou a aparecer esses aerógrafos aqui no Brasil. As primeiras marcas, Torre Brasil, Sagima. Começaram a trazer esses aerógrafos aí. Foi uma revolução. Foi uma revolução. Popularizou bastante os aerógrafos. Todo mundo que queria usar aerógrafos tinha por onde. E os aerógrafos chineses sempre foram... Não sei se controvérsia é a palavra certa. Eles sempre foram inferiores aos outros. Mas eles compensavam no preço. E o que você consegue fazer com aerógrafos chineses até hoje... Tá ok. Você consegue trabalhar. Você consegue... Eu não falo mal de aerógrafos chinês. Porque eles foram importantes. Eles popularizaram os aerógrafos. Todo mundo passou a usar aerógrafo. Não era tão comum assim todo mundo usar aerógrafo. Até a chegada dos aerógrafos chineses. E mais do que tornar os aerógrafos acessíveis. Eles baixaram o preço de todos os aerógrafos do mundo. Todo mundo teve que baixar o preço de aerógrafo. Para competir com os aerógrafos da China. Então para você ver. Em 2003 eu comprei um HG3 usado por 600 reais. E foi um pressão. Foi um negócio assim... Negócio da China. Em 2005 eu comprei o meu primeiro GAT. O meu primeiro HG3. Que está aqui ainda. É esse aqui. Eu não comprei outro. HG3. Comprei os outros GAT. Me custou em 2005. 430 reais. Então se você botar na inflação. Aqueles 430 reais. Hoje. Vou chutar um número assim. Posso estar exagerando. Mas a gente estaria falando aí dos seus. 1.600. 1.800 reais. Vocês não concordam? Não. Só que hoje um GAT não custa. Mais de mil reais. Um GAT hoje custa 630 reais. É o preço inclusive que a gente revende aqui. Para seguidor do canal do Blog Tiquito. Com desconto para padrinho ainda. Isso serviu para todos os aerógrafos. O Datamia. Que eu paguei 600 reais. Custava lá nos anos 2000. 250 dólares. Hoje eles custam 100. O mesmo aerógrafo. Produzido pelo Olimpos. Que pertence a Ivá. Então os aerógrafos chineses. Eles vieram para mudar o contexto da aerografia. Para melhor. Para melhor. Eu não falo mal de aerógrafo chinês. E nesse contexto. Contextualizando aqui. O início do vídeo. Todas as marcas do aerógrafo perderam um pouco de relevância. Porque havia um concorrente de baixo custo circulando por aí. Lógico que eles nunca foram melhores do que um aerógrafo de marca. Não tem porque hoje existe aerógrafo de dois mil reais. Aerógrafo de mil reais. Aerógrafo de seiscentos reais. Aerógrafo de cem reais. Se o aerógrafo de cem reais fizer o serviço dos outros. Por que que vai ter um de seiscentos. De mil. De dois mil reais. Só Grif não responderia essa pergunta. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Mas obrigou todo mundo a cortar custos. E foi nessa que nasceu o Thor. Então antes você tinha o HG3. Eu vou mostrar. Esse HG3 aqui está novinho. Na época ele era um pouco diferente a caixa. Mas não era muito distante disso. Eu tinha uma caixinha de couro. Eu tenho a caixinha da época. Onde eu posso mostrar para vocês. O manual era o mesmo. Isso aqui é um HG3 novo. Esse HG3 nunca viu tinta na vida. Vem bonitão. Antigamente ele não tinha o adaptador para um oitavo. Mas ele já vinha com o nipzinho. Com o copo. Com o regulador. Com a trava de curso. É um aerógrafo completo. E uma tremenda de uma máquina. Isso aqui é aerógrafo para uma vida. Eu gosto muito do GAT. Está entre os meus aerógrafos favoritos. E junto com uma outra marca. Uma marca que circula por aí. Mas eu não vou comentar a respeito. Eles desenvolveram o Thor. O Thor seria sim um aerógrafo que teve custos reduzidos. E até hoje ele é um aerógrafo que custa em média 100, 120 reais. Mais barato do que um HG3. Então se um HG3 hoje custa no preço da fábrica 630 reais. Nós estamos falando de um aerógrafo de seus 500 reais. 480, 490, por aí. Para começar pela caixa. A caixa dele é mais simples. A apresentação dele é bem mais modesta. Vamos deixar o HG3 aqui aberto. Vai ser nosso comparativo. E vamos abrir a caixinha do Thor. Achei super simpática a caixinha do Thor. Tem aqui o endereço da GAT e tudo mais. E essa aqui é a apresentação de um Thor. Vamos tirar ele aqui da caixinha. É uma apresentação legal. Ele tem uma arquitetura muito semelhante. Para não dizer idêntica ao de um HG3. Então assim, externamente a gente percebe que eles tem um tamanho semelhante. Contando aqui aquela distância que eu já ensinei para vocês que é importante. Do gatilho para o bico. Aparentemente é o mesmo tamanho, está vendo? E ele tem algumas mudanças técnicas, algumas mudanças estéticas. Mas aparentemente, se a gente abrir aqui, por exemplo, o bico dele. Ele tem o mesmo bico do HG3. Abrindo assim, fazendo uma abertura soft. Uma abertura externa. E a culatra também. Ele tem a culatra igual do HG3. Então podemos supor que a arquitetura interna dele seja semelhante. Talvez idêntica do HG3. Então o que muda? O que temos aqui? Um aerógrafo diferente um do outro. Temos algumas mudanças de acabamento. Vamos dar um pouquinho de zoom. Os chanfros. É usado uma ferramenta diferente para dar um acabamento diferente. O que a gente pode assim... A coisa que mais chama a atenção no começo. Uma das reduções de custo. O Thor não tem a trava de curso. Não tem a regulagem atrás. Ele tem uma culatra cega. Isso já torna o aerógrafo mais curto. É um aerógrafo bem pequenininho. Os gatos já são um aerógrafo que eu considero eles pequenos. E gosto deles serem pequenos. E o Thor, ele é um aerógrafo... Sem a trava de curso, ele fica um aerógrafo bem mais curto. Outra mudança aparente aqui no aerógrafo é o cotovelo. O cotovelo do ar é uma característica bem presente nos gatos, que já não se vê mais em aerógrafos por aí. O cotovelo do gato aqui do ar é mais quadradinho, enquanto que o cotovelo do Thor é mais arredondado. Eu não sei se isso gera algum impacto no custo ou no design. Acho que foi feito apenas para haver uma diferença estética. Porque, como eu disse, esse aerógrafo seria vendido em paralelo aos da GAT. Ele seria uma linha de produtos diferente junto com uma outra marca de pistolas de ar. Tem uma outra diferença à mostra, que vocês não estão vendo, mas eu vou mostrar. Que é virando o aerógrafo. O HG3, ele tem um acabamento aqui, um estendido para a entrada do copo. Enquanto que o Thor é só um buraquinho que dá acesso à cavidade interna. Ele não tem nada ali que ajude a segurar o copo. Isso, com certeza, baixou o custo. Menos material, uma solda a menos para fazer, com certeza. E também deve haver algum impacto no ponto, que talvez seja o ponto mais sensível dos GATs. Que é, não o copo lateral em si, porque o copo lateral é uma característica de um aerógrafo. É uma forma de layout. E tem muitas pessoas que preferem o copo lateral. Eu não digo o copo lateral em si, mas a forma como o copo se prende. Então, aqui você tem um copo mais externo, com uma área maior para segurar. Enquanto que no Thor, você só vai ter o buraquinho mesmo. Prende do mesmo jeito. Ele fica com o encaixe mais limpo. Mais clean. O copo é o mesmo. Também só muda aqui a ferramenta chanfradora. Para identificar que um é o copo do Thor e o outro é o copo do HG3. Mas o copo do HG3, inclusive, é compatível com o Thor. Também temos aqui na caixa. Esse meu Thor veio sem o manual. Agora, juro para vocês que eu não sei se é porque esse é um produto para validação, né? Uma permuta aqui para o canal. Ou se eles não tem manual mesmo. Acho que tem manual sim. Só esse aqui que não veio, né? Esse aqui ele está com um probleminha aqui na cromeação. Ele não ficou bem cromado aqui. Dá um problema na oficina de cromo. Então, por isso que ele não foi comercializado. Mas a caixinha eu já mostrei. É bem mais simples. E ele só vem com o pinhão. Ele só vem com essa peça aqui. Que você espete uma mangueira. Uma mangueira de silicone. Uma mangueira que seja receptivo. Se você precisar do adaptador de um oitavo. Se você precisar disso daqui, você vai ter que comprar a parte. Porque justamente para baixar os custos do equipamento, essas coisas precisam ser limadas. Para o teste de hoje, eu tenho aqui, eu providenciei. Eu estou aqui com o adaptador próprio da GAT. Já com o engate rápido para eu colocar na minha mangueira. Mas saibam que isso daqui não vem. Isso daqui vem à parte. Você precisa de uma mangueira para entrar aqui no pinhão. Ou comprar o adaptador à parte. Mas a gente precisa falar o que é importante. Funcionamento. Performance. O que esse aerógrafo representa. Eu vou fazer um teste rápido. Vou pôr uma tintinha aqui. E vou trabalhar com ele só para a gente ver ele funcionando. Para vocês verem ele trabalhando aqui. Estou aqui com a minha pranchetinha. Coloquei um preto automotivo aqui nele. Para a gente testar. A primeira coisa que eu percebo ao pegar ele. Ele é muito pequenininho. Gostosinho de pegar. Curtinho. Bem leve. Bem leve. Ele é muito mais leve que muito aerógrafo de alumínio. Não sei exatamente o peso. Um dia a gente pode botar ele em uma balança para comparar. E a falta da trava de curso. Deixa ele bem confortável na mão. A falta de trava de curso no aerógrafo. De fato barateia ele. Assim como por exemplo. Até um fácil aqui. Por exemplo. Um invata anel. Invata anel que também é um invata de baixo custo. Um invata low cost. Eles também tiraram a trava de curso do aerógrafo. Para baratear o projeto. Lógico que você vai ter. Não vou dizer uma perda de performance. O aerógrafo vai performar igual. Mas você vai ter uma ferramenta menos. Uma ferramenta menos de ajuste. De precisão. Se você não tiver com a mão tão boa. Vai para fazer um traço. Por exemplo. Uma camuflagem. Então. Barateia o aerógrafo. Mas tem um leve prejuízo técnico. Porém. Deixa o aerógrafo também mais leve. Mais confortável a toque. Ele tem um gatilho. Esse chanfro do gatilho. Agarra bem no dedo. Sentir que agarra melhor do que os outros gatos. E sem muita cerimônia. Não tem muito o que dizer. Ele tem a qualidade de traço. E o funcionamento. De um HG3. Ele traça como HG3. E ele tem bastante leque também. A característica do gatilho. O gatilho é um aerógrafo. Tem uma amplitude. Um range. De atuação. Bastante elevado. E assim. Não tenho o que dizer. É um gatilho novo. Zero quilômetro. Com uma tinta boa. Correndo. Ele está traçando super bem. Ele tem a molinha leve. Ele tem um fluxo de tinta maravilhoso. Então ele tem. Ele herda. Ótimas características do HG3. Então. Eu diria. Que ele é um HG3. Simplificado. Para baratear os seus custos. Mas no que é importante. No traço. Na precisão. Na estabilidade. Na regularidade do traço. Olha como ele mantém bem o traço. Quando ele mantém um traço super regular. Ele herda tudo de bom. Do HG3. E é um aerógrafo. Excelente. Vamos pintar uma cobaia aqui. Ó. Essa daqui aparece até na vinheta do gato. É um aerógrafo maravilhoso. Como todos os gatos. Não tenho o que dizer. Ele é levinho. Ele encaixa bem na mão. E ele tem jatos. E fluxo. Excelentes. Ideal para um overall. Uma pintura assim. Como essa. Pintura a pintura. Pintar um kit. Cobre super bem. Mas também você pode usar ele para fazer camuflagem. Você consegue. Trabalhar ele nos. Você consegue trabalhar ele nos traços menores também. Sim. Eu já não recomendaria ele para camuflagem. Não porque ele não tem capacidade. Que ele tem. Ele é muito versátil. Mas a falta de curso. A falta de trava de curso nele. Vai demandar que para você fazer uma camuflagem com ele. Você precise saber exatamente o que você está fazendo. Se você é um aerógrafista experiente. Já pinta há muito tempo. Isso não vai ser problema. Porque de fato. A gente que trabalha há muito tempo com aerógrafo. A gente quase não usa trava de curso. Eu mesmo quase não uso trava de curso mais. Só que quando tem que fazer assim. Coisa muito, muito, muito fina. Que não é o Thor nem o HG3 que vai fazer. E também não recomendo ele. Porque é para traço. Porque a GAT tem o seu aerógrafo traçador. Um dos melhores que eu já usei por sinal. Que é o HG2. O aerógrafo é essa arquitetura com uma agulha de 0,2 milímetros de abertura. Mas esse aerógrafo. Ele é excelente para ser um aerógrafo de base. Um aerógrafo inicial para você. Se você pinta. Se você pinta coisas que não demandam limitar curso. Por exemplo. Pinta carro. Pinta casco de navio. Tem coisa maior. Capacete. Carro escala natural. Essas coisas maiores. Se você veio aqui. Vem um review de um GAT mais barato. Putz. Esse GAT está ajustadíssimo para você. Porque ele vai fazer bem. Essas coisas medianas. Uma coisa que um aerógrafo de base faz. Um overall. Por exemplo. Aplicar um verniz. Aplicar um primer. Isso ele vai funcionar perfeitamente. Está aí. Aerógrafão. Mais uma bola dentro da GAT. Mas vamos fazer algumas considerações. Vamos fazer alguns disclaimers. Ele tem problemas? Ele tem. Essa forma como os GATs solucionam o copo deles com o copo lateral. É um tanto controverso. O copo lateral não é um problema. O copo lateral resolve alguns problemas do aerógrafo. É um layout. É uma forma de pensar. E todas as marcas do aerógrafo do mundo possuem versões de seus aerógrafos com o copo lateral. O problema não é o copo lateral. O problema, acho que na minha opinião, é o sistema que eles optaram de ser só por atrito mesmo. Ele funciona na maioria das vezes. Mas é sim passivo de dar problema. Eles mesmos tem a solução. O meu não está aqui. O meu está na manutenção. Mas o AG8. O AG8. Ele é um copo lateral. Mas ele tem uma travinha. Eu na minha opinião. Todos os copos laterais. poderiam ter a travinha para dar mais segurança. Ocorrem acidentes de vez em quando com o AG8. Por mais que você faça do jeito que o senhor Aroldo ensina. De torcer. De travar. Eu vejo os acidentes acontecerem. Já até aconteceu comigo. Vou confessar. Então o sistema de trava do copo no aerógrafo. Na minha opinião não é o ideal. Ele não limita o uso do aerógrafo. Mas podia ser melhor. Copo lateral. Você pode não gostar do layout do copo lateral. Mas o copo lateral. Ele libera a visão do aerógrafo. Então para pessoas que trabalham fazendo mira com aerógrafo. Você não ter o copo obstruindo. A frente do. O bico do seu aerógrafo. É uma grande vantagem. É uma grande vantagem. Uma coisa que eu não gosto desse copo. Além do sistema que ele trava. É o pescador dele. É o jeito que a tinta é capturada e passa para dentro do aerógrafo. Quando o copo está cheio. Esse problema não existe. Mas quando a tinta começa a acabar. Se você não tiver a preocupação de sempre ter uma leve inclinação no aerógrafo. Para você pescar a tinta. Para a tinta vir para o pescador dela. Você pode ter interrupção de jato por falta de alimentação. E mais uma vez. Mais uma vez. A GAT tem a solução para esse problema. Que é o copo do AG2. O copo do AG2. Deixa eu mostrar aqui na outra câmera. O AG2. Aerógrafo fantástico esse daqui. Tem o copo cônico. Ele tem o copo. Um funilzinho. Então você não tem problema de alimentação de tinta. Você pode ter uma micro gota de tinta lá dentro. O conezinho pega essa tinta e leva para dentro da cavidade. No copo do AG3. Sempre precisa ter uma quantidade. Se aquele restinho. Aquela borrinha de tinta. Se está trabalhando um pouquinho. Pode falhar seu jato. Você pode não gostar do copo lateral. Mas não goste do copo lateral. Pelos motivos sérios. Mas o copo lateral traz vantagens. O copo lateral permite a aerógrafos mais curtos. A distância entre o gatilho e o bico. Já expliquei isso para vocês. Aerógrafos curtos aumentam a precisão do aerógrafo. Quando ele precisa encaixar um copo aqui. Esse bico vai ser mais longo. A manivela ao trabalhar o aerógrafo vai ser maior. Qualquer movimento que você fizer na mão. Vai refletir de uma maneira maior. Na ponta do aerógrafo. E vai te tirar um pouco de precisão. Então quando você tem um copo lateral. Você consegue diminuir essa distância. Você consegue fazer um aerógrafo mais curto. E o gatilho é um dos aerógrafos mais curtos. Ele é um dos aerógrafos mais curtos que eu tenho aqui. Ele só não é mais curto que o Sotar. O Sotar é mais curto que ele. Que é um aerógrafo antigo. Também dos anos 70. Desenvolvido para fazer a íris do olho da figura em 72. Aí eles fizeram ele bem curtinho. Com um copinho bem pequenininho. Outros aerógrafos traçadores. Que precisam encaixar o copo em cima. São prejudicados pelo tamanho do curso da manivela. É o caso aqui. O Infinity. O Infinity tem uma manivela longa. O Raptor da Apache tem uma manivela longa. A família Renegade. Que é uma família bem legal da Badger. Tem uma manivela longa. Por causa do copo em cima. Então o copo lateral ele tem suas vantagens. Ele tem suas desvantagens. Eu não gosto dele por ele ser lateral. Eu não gosto dele. Porque eu acho que esse sistema de trava podia ser melhor. Porque eu usando o GAT há 20 e tantos anos quase. Já vi acidentes acontecer. Já aconteceu comigo. E eu vejo acontecer muito com aluno. Então essa rixa não é por acaso. Tem por onde acontecer. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração. A gente está falando de um aerógrafo por volta dos seus 100, 120 reais mais barato. Em relação do AG3 para o TOR. O AG3 ele vai ser um aerógrafo mais completo. Além dele já vir com a conexão padrão. Você não vai ter que gastar com a conexão. E só a conexão por si só. Custa uns 50 reais. Então se você precisa ligar ele numa mangueira um oitavo. Você já vai perder metade da economia. Pegando o pinhão de um oitavo. Para ligar na sua mangueira. E ainda se você vai precisar do engate rápido. Se você não tem uma impressora 3D para fazer igual. Eu tenho os meus aqui. Você vai ter que comprar. Vai mais uns 10 conto. O engate rápido. Então você já perdeu dos 100 reais. Você já perdeu 60 reais da economia. Você perdeu 60% da economia. 100 reais. Mais barato. Para você ter um aerógrafo incompleto. E um aerógrafo sem a trava de curso. Eu como aerografista. Com o cara que trabalha com aerógrafo desde 2003. Vai completar agora 20 anos. No ano que vem. Para mim não seria problema. Porque eu mesmo. Raras exceções. Eu uso trava de curso. Eu estou acostumado com aerógrafo. Mas. Eu como professor de aerografia. Um cara que ensina outras pessoas a usarem o aerógrafo. Eu já acho que. A falta de trava de curso. Pode tornar o aerógrafo. O aerógrafo. Menos receptivo. Para iniciantes. Para aquele cara que não está. Tão firmado na aerografia assim. E precisa fazer camuflagem. Precisa fazer modulação. Quer fazer marmoreio. Quer fazer. Essas coisas que a gente usa na aerografia. Que demandam um tracinho mais leve. Eu como professor. Eu conheço a dificuldade dos meus alunos. Dos iniciantes. De manter um traço estável. De entender a dosada do gatilho. Pegar um aerógrafo. Sentir o traço. Controlar só no dedo. E para essa pessoa que está no estágio inicial. Que está pegando a prática do aerógrafo. A trava de curso. É um recurso importante. É uma ferramenta legal. É uma ferramenta que eu gosto. Que os aerógrafos dos meus alunos. Tenham trava de curso. Então o aerógrafo sem trava de curso. É uma crítica minha. Que eu tenho. Não só ao Thor. Não só o Thor. Não tem trava de curso. Mas você tem. Ivata Nel. Não tem trava de curso. Os primeiros de Vata HPC. Não tem trava de curso. Alguns desses chineses. Também. Para baratear. Não tem trava de curso. Os Elagas de entrada. Não tem trava de curso. Os Roubains antigos. Puta máquina. Puta aerógrafo. Top de linha. Não tinha trava de curso. Estou vendo aqui. Só olhando para a minha coleção. Se eu vejo mais algum. Sem trava de curso. Mas enfim. Não foi a GAT que inventou um aerógrafo sem trava de curso. Eles estão aí faz tempo. Os primeiros aerógrafos não tinham trava nenhuma. Isso aí foi uma coisa que foi introduzida no aerógrafo. Mas é uma ferramenta. É uma coisa assim. Ferramenta aumenta seu portfólio. Aumenta a sua probabilidade de você fazer coisas. E é uma ferramenta que fica faltando na minha opinião. No aerógrafo. Então a questão que eu quero levantar aqui. Para a gente encerrar esse vídeo. É o seguinte. O Thor é um bom aerógrafo. Excelente aerógrafo. Excelente. É um GAT genuíno. Em qualidade. Em acabamento. Em robustez. Ele tem a resistência. Ele é uma K47 igual ao HG3. Vai durar para sempre na tua mão. Mas aí que está. Essa diferença de preço faz valer a pena? Porque, repito. É um aerógrafo que vai durar para a vida inteira na sua mão. Se você diluir essa diferença de R$100 para a vida inteira. Para todas as suas aerógrafias. Para todos os seus kits que você for montar. De hoje em diante. Essa diferença fica muito diluída. Então esse é o ponto que eu queria chegar hoje. O GAT é um aerógrafo excelente. O Thor é maravilhoso. Mas talvez, para valer a pena, ele teria que ser mais barato. Então acho que R$100 de diferença, vale a pena você juntar mais esse dinheirinho aí. Estica mais um mês a compra. E compra o HG3. Porque já que ele vai ser completo para a vida inteira na sua mão. O HG3 é melhor. Mas você conheceu hoje. O Thor está aí. Com aerógrafo mais barato. Se você tem curiosidade. Se você quer pôr um na sua coleção. Ele é bonito. Ele é bom. Adorei. 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 Eu acho que eu não vou devolver esse Thor não. Mas eu acho que ele tem esse problema aí de posicionamento. Por isso que ele é um aerógrafo que não faz tanto sucesso. Entre ter um Thor e um HG3. Já vai para o HG3. Que é completinho. Trava de curso. Pinhãozinho certo. Caixa de madeira. Minha opinião. Mas performance maravilhosa. Não vou fazer mais testes. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Só que esse gato vai ficar um tempinho aqui na bancada. Vai ficar um tempinho aqui comigo. Para ter assistido. Se não ficar para sempre. Se não roubar ele para mim. Beijo seu Haroldo. Beijo Edu da GAT. Obrigado pelo presente. Eu vou testar ele na prática. Então nos próximos vídeos. Nas próximas lives. Ele vai entrar aqui para o hall de aerógrafos usáveis. E a gente vai usando. Vai vendo o funcionamento dele. Mesmo porque não precisa. Ele é um HG3. Então assim. Tudo que você já ouviu falar. Sobre a G3. Sobre a durabilidade. O que um GAT faz. O que um GAT não faz. O Thor continua. Vamos ver. Como com o tempo. Como que é esse copo. Se ele solta mais. Se ele solta menos. Que o copo a G3. Ou se não tem problema. Se funciona igual. Se funciona bem. Né. E vamos usar na prática. O tempo. Porque testar o GAT. Já testei várias vezes. E a gente sabe. Em qual vespeiro. Nós estamos pondo a mão. E você já usou um Thor. Escreve aí no comentário. Se você já usou um Thor. Se você já usou um GAT. Lembrando. Se você está precisando de um GAT. Se você está precisando entrar em contato. Com a GAT. Comprar o seu aerofo. Tem um dos melhores aerofos do mundo. Brasileiro. Nacional. Entre em contato aqui. Com o blog do Chiquita. Tem um whatsapp do Chiquita. Aqui na descrição do vídeo. Eu te ajudo. Para você. Ter um GAT. Aí. Na sua bancada. Mas deixa aí. Nos comentários. Se você já usou. Se você gostou do Thor. Se você se interessou. Se você quer ter um Thor na sua coleção. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Não se esqueça. Se você não fez ainda. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Para você ter certeza. Que você vai receber conteúdos como esse. Eu não sei como este conteúdo chegou até você. Mas para você continuar recebendo conteúdos aqui. Do blog do Chiquita. Tem live. Tem diário de montagem. Tem curso de modelismo. Tem manutenção de aerografia. Tem muita coisa legal. Pode ser útil para você. Para você continuar recebendo. Ativa o sininho. Para você não perder nada. Do que a gente faz aqui. No blog do Chiquita. Certo turma. Vou ficando por aqui. Obrigado pela presença de vocês. Pela audiência de vocês. Fiquem bem. Fiquem em paz. Pintem seus kits. Com GAT. E a gente volta. No próximo vídeo. Do blog do Chiquita. Beijo YouTube. E a gente volta. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto